Vamos conversar agora com a virologista e pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, doutora Janice Zanella. A PED é uma doença entérica de maior importância já reportada na suinocultura. O Brasil também já entendeu a gravidade da doença e o risco que ela impõe a todo o setor. O que vem sendo feito para evitar a entrada deste vírus no país? A gente está fazendo algumas recomendações. Existem vários setores e o que a gente tem colocado é a responsabilidade de todos. Não só da indústria, não só do governo, mas dos produtores também e da pesquisa e das universidades. Então o que nós estamos fazendo? Nós montamos um comitê de trabalho para justamente buscar algumas alternativas e também pontos-chave para nós agirmos. Então vai ser um plano de contingência. Nós estamos trabalhando inicialmente na educação sanitária, buscando informar o produtor, informar a indústria, porque realmente a doença, pela gravidade dela e pelo que ela vem ocorrendo nos Estados Unidos, a disseminação muito rápida, o que nós vemos é que realmente mesmo lá eles não têm todas as respostas de como o vírus entrou. Eles sabem que realmente o vírus está espalhando, mas eles não sabem como o vírus entrou no país. Então para nós também é uma dificuldade. Da mesma forma como entrou em outros países na América Latina. Então nós estamos evitando, recomendando que se evite tudo o que venha de fora ou que busque-busque informações sobre esses insumos ou mesmo sobre a origem desses animais que estão entrando no Brasil. A Embrapa e o Ministério da Agricultura vêm trabalhando aí na elaboração de um plano de contingenciamento para a PED. Quais as principais diretrizes desse trabalho? Como se encontram essas discussões? Olha, inicialmente a gente está propondo a melhoria da biossegurança, né? Porque como o vírus ainda nem entrou no Brasil, a gente não tem diagnóstico, o que a gente precisa estar alerta? Primeiro, ter um teste de diagnóstico estabelecido nos laboratórios do Brasil. Para, no caso, surgir alguma suspeita, que esses animais sejam testados e rastreados consequentemente. O outro ponto que a gente está fazendo em paralelo é a educação sanitária. Fazendo bastante palestras, seminários, muitas entrevistas, informando toda a cadeia da importância dessa doença, dos riscos que o Brasil está correndo pela importância da suinocultura no Brasil. Então a gente está fazendo essa atitude de ir atrás, de sermos ativos. E o que a gente sempre está reforçando é um desafio grande, mas também é uma oportunidade para nós melhorarmos nossa biossegurança. Então esse é o ponto principal, educação sanitária, reforçar a biossegurança e também ter os testes de diagnóstico já implantados nos nossos laboratórios. Dentro desses objetivos, até desse plano, em que estágio se encontram essas discussões? Olha, nós temos várias pessoas-chave que já estão trabalhando, nós estamos fazendo bastante palestras. Temos alguns laboratórios no Brasil que já tem o teste implantado, o teste de PCR em tempo real, que é um teste muito rápido, bem sensível. Mas existem outros testes também que estão sendo implantados nos laboratórios, como a ministro química, outros testes confirmatórios. Porque em diagnóstico laboratorial é importante que tenha uma outra alternativa, para evitar o risco de, de repente, um falso negativo e realmente a amostra ser positiva. Então estamos nesse ponto, nós estamos no ponto da educação sanitária e verificando os riscos que o Brasil está correndo. Principalmente com relação a importação de animais, importação de insumos, ingredientes de ração, o que pode ser, e educando, informando o produtor, caso tenha alguma dúvida, para conversar com o seu fornecedor e buscar algumas informações da origem, testes que foram realizados, e para que todos fiquem, e também a questão das visitas, né? Nós estamos também alertando nessa época de eventos esportivos, que vêm muitas pessoas de fora, principalmente em regiões onde são muito produtoras de suínos, pode ser que as pessoas alinhem uma visita técnica a essa participação, a ver nossos pontos turísticos, né? Muito bem, mas que realmente sejam alertas, né? Para que, pelo menos, façam um programa, um plano, né? De vazio, que essa pessoa tenha um vazio, que troque a roupa, e buscar essas orientações aí. A entrada do PED na suinocultura brasileira seria uma catástrofe? Seria um caos, realmente, porque a gente vê que os Estados Unidos, eles já são livres de várias doenças, nós ainda temos algumas doenças, mas, por outro lado, nós também temos uma sanidade privilegiada, né? Nós não temos a PIRS, nós não temos peste suína africana, né? Temos uma área grande, livre de peste suína clássica, então nós temos várias vantagens, mas os Estados Unidos, ele é um país que a produção é muito grande, e a gente vê o custo que está sendo, né? E, realmente, até está sendo levantado por pesquisadores que estão surgindo outras variantes desse vírus. Então, realmente, a doenças emergentes é, realmente, um risco, né? A gente está sempre sujeito a sustos, está levando a aparecimento dessas doenças que nós temos que ficar previnidas. E, para o Brasil, seria uma catástrofe. O Brasil vem fazendo a lição de casa, realmente, para evitar a entrada desse vírus? Eu acredito que sim. Nós tivemos uma reunião em Brasília, no final de março, em todo o setor. Eu acho que aquela reunião foi importantíssima, porque alertou a todos. E eu vi que, depois daquilo, realmente, a divulgação está sendo bem grande, tem bastante, mesmo, entrevistas, né? Está na mídia. Então, eu acho que isso é importantíssimo. É importantíssimo. E, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, que reforçando a biossegurança para uma doença, você também ajuda para todas as outras doenças, né? Então, eu vejo que isso é... nós estamos, e mesmo nós formando esse comitê com apoio de várias organizações que são importantes na cadeia de suínos, eu acredito que, realmente, nós estamos no caminho certo. O produtor vem dando a real importância para essa... para os cuidados em relação a essa possível entrada da enfermidade, a esse assunto? Olha, a gente espera que sim. Pelo menos, a informação eles estão recebendo, né? E que eu vejo que alguns deles já estão bem preocupados, têm procurado a Embrapa. Nos sites da Embrapa, a gente já tem informações, no site do Ministério, né? Então, eu vejo algumas associações também já estão colocando informações sobre a doença, então, acredito que sim. Alguns especialistas têm apontado o Brasil como um hot spot para doenças emergentes. Por que disso? Olha, pelas nossas várias motivos, né? Primeiro, pelas nossas condições climáticas. Então, a gente vê no mundo toda essa mudança climática, né? O chove, na época, que não deve chover, chove menos. Em regiões onde chovia, tinha um padrão de chuvas, não tem mais. Então, o aquecimento, mesmo o aquecimento global. Mas eu vejo que o principal, pelo menos o que está sendo levantado pelas autoridades, é que realmente aumenta a população humana e da globalização, né? A urbanização também. Bem, então, o Brasil, como uma... a riqueza da nossa biodiversidade, né? Principalmente na Bacia Amazônica, nós estamos sendo apontados como o berço provável de uma nova epidemia. Isso, para nós, é muito preocupante por causa da importância da agropecuária no Brasil, né? Então, a gente não quer, realmente, que surjam novos vírus, ou novas bactérias, ou novas resistências antimicrobianas, né? Então, a gente vê, tem vários alertas, a Organização Mundial de Saúde mesmo está fazendo muito alerta com relação ao uso indiscriminado de antimicrobiano, né? E a resistência que esses medicamentos podem causar, principalmente, ao surgimento de novas bactérias resistentes. E a gente vê também, esse alerta foi emitido pelo USAID, e o que ele coloca nesse alerta é que, no último século, as doenças emergentes que surgiram, são três quartos, ou seja, 75% são zoonoses, são transmitidas do homem para o animal e do animal para o homem, né? Então, a gente vê o risco que isso é para a questão, as doenças transmitidas por alimentos, e nós não queremos isso, né? Então, nós temos que ficar alertas, temos que ter as ferramentas, temos que ter os diagnósticos, e essa interação entre a saúde, em todas as saúdes, é o que se coloca uma saúde, né? Uma medicina, que é nós entendermos a epidemiologia das doenças e desses agentes infecciosos de transmissão do homem para o animal e do animal para o homem, né? Então, temos todas as autoridades, os serviços oficiais estarem conectados com a indústria, com os produtores. Nós conversamos com a doutora Janice Zanella, virologista e pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves. TV Gessune, na cobertura da Vessui 2014.